Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nossa aula será História e Geografia. E nós vamos começar o módulo novo, o módulo 7, que, na verdade, é a continuação de tudo que a gente vem estudando. Falamos sobre ruas, falamos sobre quarteirões, e, nesse módulo, falaremos sobre os bairros, né? Na live da semana passada, eu e a Tia Mari já fizemos com vocês o passeio virtual, não é mesmo? Do bairro onde está localizado o nosso colégio. Vocês se lembram? Porém, nem sempre, não necessariamente a gente mora no bairro do colégio, né? Nós moramos, cada um mora no seu bairro. E o bairro nada mais é que a junção de ruas e quarteirões. Sabemos que cada bairro é diferente, que cada bairro tem as suas características. Sabemos também que, ao longo dos anos, os bairros deles sofrem multiplicações, né? Então, tudo isso acontece nas diferentes cidades, porque, na verdade, a cidade, o que ela é? A cidade é um conjunto de bairros. Vários bairros juntos, elas formam uma cidade. Para isso, eu e a Tia Mari, convidamos uma pessoa muito especial e querida por nós para falar um pouquinho sobre o Bairro Bela, que, inclusive, é o bairro do Colégio do Carpeco, lá de Mojimili. Tudo bem, Tia Mari? Tudo bem, galerinha? Eu estou bem. Ah, que bom! Bom, então, gente, a Tia Mari fará algumas perguntinhas para a Tia Dani sobre o bairro que ela mora. Tá bom? Então, atentos à explicação, à entrevista. Vamos lá! Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Então, essa é a Tia Dani, professora do quarto ano, né? Aqui do nosso colégio e do Colégio Educar de Mojimirim, que, inclusive, ela mora em Mojimirim, né? Então, o bairro dela é em Mojimirim, pertinho do Colégio Educar. Tudo bem? Vamos lá, Tia Dani? Vamos lá! Então, vamos lá! Tia Dani, primeira coisa, como chama o seu bairro? O nome do seu bairro? O bairro se chama Jardim Panorama. Jardim Panorama. Então, o pessoal que é de Mojimirim já deve estar mais ou menos aí ligado aonde fica o Jardim Panorama, né? Tia Mari é de Mojipoçu, conhece o Jardim Panorama por conta ali do colégio, que a gente, às vezes, precisa ir para lá. Legal! Tia Dani, faz muito tempo que você mora nesse bairro? Faz oito anos. Olha só, um bom tempinho, né? E você notou as modificações que aconteceram no seu bairro? Sim, aconteceram muitas modificações desde que eu moro lá, né? Inclusive, a construção do Colégio Educar, uma nova sede, né? Que será, se Deus quiser, aí eu acho que no ano de 2021 nós já estaremos, né? Mojimirim, nessa escola nova, que é do infantil até o quarto ano. Que bacana, tá vendo? Então, olha, não são só as fúrguas, né? Os prédios, as casas, né? Que mudam o conjunto das casas e o bairro acabam tendo modificações. Tia Dani, tem algum tipo de hospital, comércio, poço de saúde no seu bairro? Não, no meu bairro não tem. Meu bairro é residencial. O que nós temos ali, a duas quadras da minha casa, é o Colégio Educar. E depois, mais pra baixo da minha casa, quase, começando o centro aí, nós temos a Alma Mater, que é um asilo, né? Temos também uma fundação de casa de crianças, um pouco mais perto do centro. Onde eu moro, não. Só tem mesmo o Colégio Educar ali. Bacana. Pessoal, vocês estão conseguindo colocar as mesmas informações do bairro da Tia Dani com o bairro de vocês? É parecido a algumas coisas? Então, ela já falou que é um bairro residencial, ou seja, só tem casas. Pra gente encerrar, Tia Dani, nossa entrevista, o seu bairro tem luz elétrica, tem água encanada? Como são os serviços prestados pela Prefeitura? Sim, no meu bairro nós temos a luz, né? Os postes, a minha casa recebe a luz através dos fios, né? Nós temos a água encanada, todo aí no sistema básico, né? Básico que a Prefeitura pode nos fornecer. Então, no meu bairro nós temos tudo isso graças a Deus, que é fundamental, né? Certeza. Coleta de lixo. Colégio de lixo. Lixeiro passa lá duas vezes, três vezes na semana. Pulverização. Aí tem uma pessoa da Prefeitura que é responsável, nesse meu bairro, tem uma pessoa da Prefeitura que ela é responsável, não vou me lembrar lá, mas agora, Tia Mari, mas ela é responsável por cuidar dos jardins, pra ver se as pessoas estão colocando lixo em um lugar errado, ele fica de olho lá pra ver se ninguém deposita sofá, armário, né? Cama, que tem muita gente que faz isso, sabe, Tia Mari? Eles não querem mais, eles depositam, estão nas ruas. Então, tem uma pessoa que fica de olho lá no meu bairro, somente pra ver esse tipo de coisa. Isso é muito importante. Eu amo isso aí, gostei muito. Porque com esse acúmulo de objetos que as pessoas não querem mais, acabam criando, são criadores pra... Oportunidades de muitas doenças, não é? Inclusive, é bem, né? E mais sonhento também, barato, escorpiões. Então, a gente tem que estar sempre de olho por isso no nosso bairro também, isso mesmo. Tia Dani, eu agradeço a sua participação. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho sobre o seu bairro, falar como é. Bom, agradeço mesmo. Espero que o terceiro ano tenha aí pegado as dicas, né? Aprendido um pouquinho sobre o Jardim Panorama lá em Nogimiri, tudo bem? Isso aí, pessoal. Aproveitando aí as dicas que a Tia Mari deu, a entrevista da Tia Dani, vocês farão agora um exercício mental, né? De como é o bairro de vocês, né? Vocês farão aí uma visualização aí na comecinha de vocês, de como é o bairro de vocês. Ele possui casas? Ele possui fábricas? Ele possui comércio? Lá no bairro de vocês também, como a Tia Dani falou, tem energia elétrica, tem coleta de lixo. O que tem nesse bairro de vocês? Depois que vocês, né, analisaram aí o bairro de vocês, porque afinal de contas a Tia Dani veio falar de uma experiência dela, do bairro dela. Cada um de nós, o nosso bairro, como a Tia Dani já falou, a Tia Mari também, cada bairro tem seu nome, cada bairro tem as suas características. Vocês farão esse exercício mental aí de vocês agora, do bairro de vocês. Tudo bem? Depois que nós fizemos, né, esse, essa análise aí, aí que vocês farão as atividades lá da página 111. Que atividade é essa? Lá na página 111 e 112, vocês terem quatro textos fictícios. Nossa, que palavra diferente, Adriana. O que é fictício? É algo criado, é algo imaginado, não é um texto verdadeiro, tá bom? É um texto que foi escrito aí para vocês fazerem o exercício. Então, as informações foram inventadas. Tudo bem? Vocês vão ler com muita atenção os quatro textos. Vocês vão observar que cada textinho fala aí de um bairro, né? Falando as características, das coisas que acontecem, das situações que se passam aí nesse bairro. Tudo bem? Aí, depois que vocês lerem, vocês vão fazer o seguinte. Vocês terão que pintar trechos desses textos de acordo com a legenda. Olha só. De azul, vocês pintarão os trechos que falam aí sobre o tipo de construção que tem nesse bairro. Tudo bem? De laranja, os textos que falam sobre os comércios e os serviços médicos que possuem aí nesses textos. Certo? De verde, vocês vão pintar trechos referentes a transporte, luzes, escolas, farmácias e padarias, se o bairro possuem ou não. De verde. E, por último, com lápis rosa, vocês pintarão trechos falando aí sobre os estabelecimentos industriais. Se possuem fábricas, se possuem indústrias. Tá bom? Essa é a tarefinha de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da participação da tia Dani. Tá bom? Então, leiam com atenção que é fácil. Tá bom, pessoal? Vocês, só para finalizar, então, exercício da página 111, exercício número 1. Bom trabalho e até a próxima aula.